Bom dia! Hoje é um dia muito especial. É o dia que a minha amiga vai ter o chá de casamento dela, Thalia. Que Deus abençoe a sua vida e seu futuro esposo, o Emanuel Oliveira. E eu tô fazendo essa carta com muito amor e carinho para ela e o esposo. Hoje, dia 13 de janeiro de 2023. E esse é um conjunto de banheiro que ela ganhou, a mãe dela, Rosielma, na rifa que minha cunhada tava fazendo. E esse é o presente que eu estou dando à Rosielma, que é o aniversário dela. Que foi no mês passado. Ano passado. Deus abençoe essa família. Se inscreva no meu canal. Tchau!